Amigos do Portal Jato, sempre de 4 horas, boa tarde. Nós registramos agora há pouco o caso de afogamento, informamos que a perícia tinha sido acionada e a perícia já fez a remoção do corpo. Vamos falar aqui com o pessoal da equipe de plantão para saber alguma informação, mesmo que superficial, acerca da ocorrência desse afogamento do José Pereira, ocorrido na tarde de hoje. Vamos falar agora com o pessoal da equipe de plantão para ter as informações. Boa tarde. Quais as informações, mesmo que superficial, acerca dessa ocorrência? Boa tarde, JC. Aqui quem fala é Denise, perita criminal. Fomos acionados agora, no começo da tarde, sobre o afogamento que aconteceu nas margens de Rio de Parnaíba. Chegando lá, a gente verificou em loco, que se tratava de um homem de meia-idade. Analisando o corpo dele, não verificamos nenhuma lesão externa. Aparente, né? Fizemos a liberação do corpo aqui para o Hospital Regional de Velho Nunes, onde o legista também vai fazer a sua avaliação e análise. E aí o corpo será liberado para a família, para ser velado. Mas, por enquanto, temos isso de ocorrência aqui em Floriano. Boa tarde. Boa tarde, Denise. Muito obrigado pelas informações. Sempre atencioso aqui com o nosso trabalho. Muito obrigado, mais uma vez, bom trabalho para vocês. Bom, gente, nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Voltar já está sempre. 24 horas com você.